Olá pessoal, meu nome é Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre o mercado financeiro e vamos ao vídeo. Meus amigos, a MSK Invest não cumpriu com o destrato assinado com os clientes para devolver os investimentos. A empresa dizia investir em criptomoedas e prometia lucros fixos de até 5% ao mês, mas parou de pagar no final do ano passado. Em um primeiro momento, a companhia insistiu fortemente que iria pagar a todos, mas antes deveria ser assinado um destrato no qual ficava acordado que pagaria em 10 parcelas. Depois, o Proconto São Paulo entrou no caso e então a MSK assumiu o compromisso de pagar em 5 parcelas com a primeira a ser quitada em março. Mas para aqueles que assinaram o destrato, ficou claro que não será fácil. A empresa disse que pagaria a primeira parcela até dia 30 de janeiro. A empresa admite que não cumpriu o prometido e em um comunicado diz que alguns destratos serão honrados fora do prazo acordado. O mesmo anúncio oferece uma barganha. As pessoas podem desistir do destrato e aderir ao acordo com o Proconto São Paulo e até então, quem havia assinado o destrato não seria contemplado no acordo com o órgão de defesa do consumidor. E pessoal, qualquer idiota pode ver que essa é uma estratégia para que a empresa protele o desembolso do dinheiro até março. O acordo entre o Proconto e o MSK Invest prevê que o reembolso será feito em 5 parcelas com o primeiro pagamento em março. Se a empresa não cumprir, será aplicada uma multa de 2 milhões. O juiz Fábio Henrique Falcone Garcia afirmou que a postura da empresa é um indício de má fé e de tentativa de não cumprir com os contratos. E bom pessoal, nunca deixe o seu dinheiro na mão de nenhuma empresa, primeiramente porque isso vai contra a ideia da descentralização e é o oposto do que as criptomoedas representam. Segundo, está cheio de cursos que ensinam como operar, como fazer os seus próprios investimentos, dando a oportunidade de você ficar longe de golpes. Nós divulgamos a Binance, mas lembrando outra vez que corretora não é carteira. No momento que você deixa o seu dinheiro dentro de uma corretora, de uma empresa ou uma instituição, você está sujeito a dor de cabeça, visto que essa empresa ou corretora possa ser realmente idônea, mas existir algum funcionário mal intencionado, ou que essa seja uma pirâmide financeira, ou que o Estado invente uma regra nada a ver e diga que a empresa ou corretora não se adequa ao seu sistema e bloqueie tudo. Então vamos ficar atentos.